Congresso Saicom PT 2020 Online Olá a todos, venho falar-vos de um projeto de comunicação de ciência realizado no âmbito do estágio curricular do Mestrado em Bioquímica da Universidade de Coimbra, com o principal objetivo de compreender o grau de envolvimento e de conhecimento dos colaboradores da Criostaminal relativamente à área das células terminais. A Criostaminal é uma empresa de biotecnologia dedicada ao armazenamento de sangue e tecido cordão umbilical para utilização terapêutica, bem como a realização de projetos de ID para o desenvolvimento de novas terapias celulares. Neste trabalho, aplicámos um questionário anónimo a todos os colaboradores, com uma taxa de resposta de 52%. Incluímos perguntas para avaliar o grau de conhecimento científico dos colaboradores numa série de temas-chave, como as aplicações terapêuticas atuais do sangue do cordão umbilical e as aplicações experimentais do sangue e do tecido cordão umbilical. A pergunta relativa às aplicações terapêuticas atuais do sangue do cordão umbilical foi aquela em que os colaboradores revelaram o maior conhecimento, o que era de alguma forma expectável, tendo em conta a atividade principal da organização. Podemos assim identificar os temas com que os colaboradores se sentiam mais e menos familiarizados, o que poderá ter impacto em futuras ações de formação a nível interno. Na pergunta que gostarias de ter mais conhecimento sobre algum dos seguintes temas, foram dados 6 temas à escolha, verificando-se que 5 dos 6 temas propostos suscitaram o interesse de mais de 70% dos inquiridos, o que nos leva a concluir que, de uma forma geral, os colaboradores demonstraram um elevado nível de envolvimento com os temas abordados. É interessante notar que isto se verificou mesmo para os colaboradores com background académico não relacionado com as ciências da vida, como os da área financeira, tecnologias da informação ou marketing. 76% dos colaboradores que responderam ao questionário consideraram que um maior conhecimento sobre algum destes temas poderia ter um impacto positivo no seu desempenho e 97% gostaria que a criostaminal promovesse mais ações no sentido de incrementar esse conhecimento. Do ponto de vista da organização, estes resultados apelam ao desenvolvimento de ações que fomentem a comunicação interna de ciência ligada à área das células staminais, de forma a ir ao encontro das necessidades e expectativas dos colaboradores, tendo sempre em conta as diferentes estratégias a adotar, considerando a heterogeneidade do background académico de todos os colaboradores. As ações em desenvolvimento incluem palestras in-house, mais direcionadas para os colaboradores dos departamentos técnico-científicos, e a realização de atividades numa lógica de jogo com o objetivo de envolver os colaboradores da organização de forma mais abrangente. A pandemia veio trazer estas atividades para segundo plano, uma vez que os recursos estão alocados prioritariamente no sentido de manter o bom funcionamento da organização, mas é certamente um tema que retomaremos assim que seja possível. Para concluir, gostaria de salientar que numa empresa de biotecnologia é sem dúvida fundamental comunicar ciência para o exterior, no sentido de clarificar os serviços prestados e os seus benefícios, mas é também importante comunicar ciência internamente e de uma forma abrangente com possível impacto no seu desempenho.